O programa Até os 120, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, e a Sociedade Brasileira de Gerom Tecnologia, firmaram parceria para desenvolver ações de fortalecimento do papel do idoso como protagonista e detentor do conhecimento e sabedoria, criando espaços de diálogo para o envelhecimento ativo e de qualidade. Esta parceria busca desenvolver ações para ampliar o uso das tecnologias digitais e, dessa forma, melhorar a qualidade de vida das pessoas mais velhas, minimizando os impactos do isolamento, permitindo melhor comunicação e participação social, acesso a serviços, as atividades culturais e de entretenimento, e muito mais. Desenvolver a autonomia para o uso das tecnologias digitais é uma destas ações, começando por como funcionam os aplicativos para celular. Mas o que são os aplicativos? Os aplicativos, ou apps, estão relacionados àqueles ícones que aparecem nas telas do celular, dos tablets e do computador, e podem ser definidos como programas para os aparelhos móveis como smartphones e tablets poderem funcionar. Os aplicativos podem simplificar várias tarefas, como as de compras, fazer serviços bancários, de busca por localização online, pedido por transporte, comprar produtos no supermercado ou comida pronta, comprar remédios, dentre outras possibilidades. Tudo isso de onde você estiver e quando quiser. Existem vários aplicativos disponíveis para você usar, mas antes, algumas dicas. Alguns aplicativos são gratuitos e outros são pagos. Para baixar os aplicativos, você deverá ter memória disponível em seu dispositivo, porque ele ocupa espaço na memória do aparelho. Pesquisar por aplicativos é rápido e seguro. Para encontrá-los, você deverá fazer uma busca na loja virtual Play Store, para os modelos de aparelho com sistema Android. Ou na App Store, se o seu aparelho usar o sistema iOS. Agora, vamos baixar um app. Após ligar o celular, na tela inicial, procure o aplicativo App Store, representado por uma letra A, branca, em um fundo azul. Com o aplicativo aberto, no final da tela, toque na lupa em que está escrito Buscar. Toque dentro do retângulo, no início da tela, em que está escrito Jogos, Apps, Artigos e mais, para você procurar o aplicativo que deseja. Após tocar na barra, vai aparecer um teclado digital na tela do seu celular. Use esse teclado para escrever o nome do aplicativo que procura. Depois de escrever, toque em Buscar no final da tela. Dessa vez, vamos procurar o iFood, que é um aplicativo para pedir comida pronta para ser entregue em sua casa. Após tocar em Buscar, irá aparecer o aplicativo que você procurava. Toque uma vez em Obter. Em alguns celulares, pode aparecer uma confirmação para a instalação. Toque em Instalar para continuar. Espere um momento até concluir a instalação do aplicativo iFood, que é finalizada quando o círculo estiver completo. Toque uma vez em Abrir para fazer o aplicativo funcionar. Pronto! Agora você pode utilizar seu novo aplicativo. Aproveite a App Store para baixar os aplicativos que você quiser. O projeto Até o 120 e a SBG Tech acreditam que os idosos e as tecnologias sempre combinaram. Ao longo de sua vida, você aprendeu muitas coisas. E poderá aprender mais essa. Experimente a tecnologia. Ela pode facilitar a sua vida. Até o 120! Até o próximo video! Até o próximo video! Obrigado.